Os Vingadores Decisão do Comando Versão Brasileira Master Sound Está tudo bem, tudo em ordem Entendido, desligado Temos quebra de segurança no nível 5 do trem de transporte Aproximando do alvo Bom, tufão Agora, Boomerang Homem absorvente, depressa com essas caixas Importam-se em participarmos? Vingadores? Barão, Zemo e os mestres do terror? O que foi, Zemo? Problemas em achar ajuda? Roja Lunar? Cardinal? Quem é seu amigo Banaca, Tigresa? Agora você vai descobrir Por que eles chamam o Homem Absorvente De o Triturador Capitão América? Cuidado Capitão América? O que está fazendo aqui? Perseguindo o Zemo Ele está aprontando alguma coisa Tão grande Que não posso deixá-lo conseguir Parece que o seu amigo Banaca Precisa de ajuda Não! Ficou louca? Aquele trem nunca vai segurar esse trem Foi um acidente Você viu Eu não queria Foi culpa dele Homem-formiga Pessoal Explodiram a ponte Saiam agora Vamos sair daqui Não sei pegar o que vim buscar Então está bem Vamos embora O veículo inimigo está preparando para decolar O Jato vai interceptar Esqueça o Janet Há soldados feridos aqui embaixo Temos que levá-los para o Jato Capitão? É você mesmo? Sim, Janet Mas agora temos um trem para salvar Se eu puder consertar a vitrine O Jato vai nessa Amor Amor Homem-formiga Calma, amigo Já fez a sua parte Aqui é chato para a base 3 Tempo estimado de chegada, dois minutos Temos cerca de oito feridos com lesões de raio plasma Requisitando unidade médica na chegada É esse Korsky Vai fazer um cafezinho, tá bom? Muito bem, pessoal, ao trabalho E quero o que sobrou da carga descarregada em segurança para ontem E quero algumas respostas Espera, Chikorsky, nós estamos... Estamos com um pessoal ferido que precisa de ajuda Depois conversaremos E aí, onde está o café? Então, mesmo com todos os seus heróis em alerta O Barão Zemo ainda fugiu com uma das caixas O trilho explodiu Oito homens foram feridos Se não fosse o Homem-formiga, você teria perdido todo o trem Este não é o meu dia de sorte Por que você não contou que tinha chamado o Capitão América? Para ser franco, Hank Ele não chamou Mas estou contente que esteja a bordo, Capitão América Talvez agora essa coisa funcione Cuidado com essa caixa Ela vale mais que muitos de vocês Fica frio, amigo Não deixe que Chikorsky desanime, Henry Você viu como ele estava ansioso para manter o Capitão América por perto? Parece que Chikorsky não confia em mim para liderar a equipe Para ele, eu sou apenas um cientista pesquisador Mas o Capitão? Ele sim é um líder nato A segurança nacional está em jogo Eu decidi que você ficará à frente disso Até que essa arma roubada seja recuperada Os Vingadores nunca desistem Chikorsky... Não se preocupe Pode contar conosco Bem-vindo ao lar, Capitão Sentimos saudade Homem-absorvente não é bobo de ninguém, Zepp Você disse que havia dinheiro Muito dinheiro Eu teria esvaziado aquele trem Se aqueles Vingadores intrometidos não tivessem interferido Tubarão Tigre Eu não pedi sua ajuda Menor do que eu pensava Mas mesmo assim, elegante Barão, alcançamos o alvo Bom trabalho, libero lá Mas que aparelhinho é esse? Um gerador de força eletromagnética Cria um pulso eletromagnético Que destrói todo o equipamento eletrônico De determinada área por um tempo limitado Rocha lunar está falando de sistemas De segurança e... E armas? Exatamente como pensam Vamos voltar e pegar o resto das armas, certo? Naturalmente E esta deve ser a chave para recuperá-los E finalmente Eu lançarei minha vingança Sobre o homem que matou Meu adorado pai Eu acabarei com ele Como ele acabou com meu pai Eu destruirei O maldito capitão América Desta vez A vitória será minha Alguém sabe onde está o pó de café? Eu mesmo vou preparar Aqui está, gavião Certo, obrigado capitão Cara, já faz um tempo Desde que você e eu Éramos a equipe número um De Nova York contra o crime Capitão É bom ver você de novo É bom te ver também Bom, então é isso? Um torrador tamanho família Um gerador de força eletromagnético portátil Desenhado para desativar Todo um exército eletrônico O que tem a ver com a bomba? Detonação aérea É o único modo de atingir Um impulso eletromagnético Esse novo gerador É mesmo muito mais eficaz Pelo que entendi Você tem a mente do Magnum Simon significava muito para a equipe Significava muito para mim Na verdade eu tenho O cérebro de Simon Foi o que disse o Homem Formiga Não a sua memória Ou teria me lembrado De um dos líderes dos Vingadores O capitão América É mais que isso Ele praticamente fundou Os Vingadores Bom Sim Junto com o Homem de Ferro Thor O Homem Formiga e a Vespa Tenho orgulho de ser incluído nesse grupo Eu achei alguma coisa pessoal Harry Achou o gerador de força eletromagnético roubado? Eu acho que sim O roubo do trem ocorreu ali Estão vendo essa área aqui? Houve um imenso blackout Há alguns minutos Parece que o Barão Simon está tentando usar o seu novo brinquedo E parece que ele está voltando para cá Para aumentar sua coleção Aquele gerador eletromagnético poderia desativar as armaduras de combate dos Vingadores Eu sou um cientista estímulo